Olá, foi o Renaldinho, desculpem de se mencionar vocês, mas agora este canal me pertence, agora este canal é meu, vocês nunca mais verão o Renaldinho neste canal, ele nunca mais aparecerá aqui, ah, 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 e hoje no meu primeiro vídeo do meu novo canal, vou mostrar para vocês uma imagem secreta que eu encontrei no canal, um bom dia do Renaldinho. Olá, aqui é o Renaldinho, eu odeio os meus inscritos, prefiro pizza de frango, ah, 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 ah. O Renaldinho não é a pessoa que vocês pensam que ele é, o Renaldinho não merece este canal, podem ter certeza que as coisas que eu vou postar aqui vão ser muito mais úteis para a sociedade, vão ser coisas muito mais importantes e mais divertidas para vocês assistirem. Eu não vou ficar fazendo aqueles videozinhos chatos que aquele menino ficava fazendo não Eu vou postar um conteúdo mostrando a verdade Não peço pra vocês deixarem o like nesse vídeo Porque eu sei que muitos de vocês não vão querer dar um like nessa nova fase do canal Então que seja, deem o seu dislike Isso é engajamento da mesma forma 100 mil dislikes pra mim é como se fosse 100 mil likes pro Enaldinho Podem ter certeza que eu de fato vou conseguir acabar com os planos do Enaldinho E como vocês mesmo viram, ele não merecia tudo que ele tem E por isso eu vou me vingar dele Trazendo o antigo zap de volta Enaldinho, vai um recado pra você se você estiver vendo esse vídeo Se você quiser de alguma forma ter chances de ter acesso a esse canal de volta Me entregue o quanto antes a carta dourada Tchau Tchau Tchau